Boa tarde pessoal, todos bem? Espero que sim. Resolvi gravar esse vídeo aqui hoje, porque alguns clientes às vezes compram os componentes da Zamboni, Crema Lilipinhão, e reclamam que ficou enroscando, que ficou tripidando, que raspou na carcaça, enfim, n situações. E eu vou estar mostrando para vocês a seguir o porquê que isso acontece em alguns casos. Até porque foi um caso que eu peguei hoje internamente. E eu vou estar mostrando o porquê que não dava qualidade nessa caixa de direção. Viu aí? Viu como entorta, como empena uma carcaça? Eu só não fiz o vídeo desempenando a carcaça, mas é isso aí, eu de menos. Vocês podem pegar um torno, um torneiro, levar num torneiro, e quando vocês tiverem algum problema, fazer pelo menos essa verificação, e se tiver torta, ou condena, ou desentorta ela, para você ter uma boa qualidade no seu produto final. Beleza? Fica uma dica aí da Zamboni a todos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.